A Ronda se envolve com as comunidades do entorno de suas unidades com um compromisso, fazer a diferença na vida das pessoas. No Recife, a empresa oferece curso de iniciação em mecânica veicular a jovens carentes da região. Em Campinas e Sumaré, mantém o programa Jovens Aprendizes, que orienta adolescentes sobre cidadania e mercado de trabalho. Apoia a Associação Júnior Achievement em Manaus, para a formação de futuros empreendedores. Inclusão e mobilidade. Atua na capacitação e inclusão de profissionais com deficiência no ambiente de trabalho. Além disso, o programa Ronda Conduz oferece atendimento e vendas diferenciadas a portadores de deficiência física. Na Argentina, crianças portadoras de autismo, síndrome de Down e outras deficiências participam de atividades artísticas para inclusão social. Em Manaus, entidades de assistência à população carente recebem a doação de alimentos cultivados no terreno da pista de testes de motos Honda. Na Argentina, o programa Ações Solidárias com Voluntariado beneficia 21 instituições com arrecadação de donativos entre os colaboradores da empresa. Nas unidades de Sumaré e São Paulo, voluntários se mobilizam todos os anos para proporcionar um Natal mais feliz para as comunidades com a doação de roupas, calçados, alimentos e brinquedos. A Ronda conduz estudos pioneiros sobre mobilidade com o robô humanoide Asimo, para que no futuro ele possa auxiliar seres humanos que necessitam de assistência. Esses são alguns exemplos do desejo da Ronda em fazer diferença na vida das pessoas. A empresa seguirá engajada em seu compromisso com a construção de um mundo cada vez melhor para todos.